O Palmeiras enfrenta o Boca Juniors na Argentina, um clássico sul-americano. É, e o jogo que é às 9h45 no estádio La Bombonera pode garantir matematicamente a classificação do Palmeiras. Caso vença, já estará nas oitavas de final com duas rodadas de antecedência. O Boca Juniors lidera o campeonato argentino, tá em reta final, faltam só mais três jogos. Só que se bobear, o Boca pode ser ultrapassado pelo Júnior de Barranquilla. Então, como é sempre um adversário muito forte, o Boca vem pra cima também do Palmeiras. E dois jogadores são muito conhecidos no Boca, o Caelitos Teves e o Ábila. E o Palmeiras escalado pelo técnico Roger Machado, com Jailson, Marcos Rocha, Edu Dracena, Antônio Carlos e Diogo Barbosa. Felipe Melo, Bruno Henrique, Lucas Lima mais uma oportunidade ganhando o time titular. Dudu Iqueno Abertos, Borra centralizado e seu Palmeiras pra Libertadores.